O que é a sociedade filarmónica? O que é a sociedade filarmónica? O que é a sociedade filarmónica? Eis uma bandeira, um pedaço de pão hasteado, que se destinava a identificar os diferentes poligerantes no campo de batalha. Ao mesmo tempo que identificava, uma bandeira assinalava posições, definia a manobra táctica e encorajava. Hoje, representa um povo, uma instituição ou mesmo um indivíduo. Ao representar um povo que nela projeta as suas glórias e as suas aspirações, uma bandeira transciente a si própria. Os elementos que a constituem atingem um significado que ultrapassa largamente o real e o mito ganha consciência. O Godofredo Veloso, como persona, foi mortalmente ferido pelos normandos num combate ao lado de Carlos, o Calvo, que, com o reconhecimento da sua abertura, o afagou e passou os seus quatro dentes ensanguentados pelo broquel do ouro de Godofredo e foi assim que mexeram as armas de Aragão. E em Portugal? Não há igualmente explicações míticas para o aparecimento dos elementos que constituem a nossa bandeira? A primeira delas, que ficou conhecida por Milagre Lourique, refere-se à origem dos poderes vulgarmente designados por Quinas. Cristo crucificado, prometer a Dom Afonso Henriques, nas vésperas da Batalha de Lourique, a vitória sobre os muros. Como reconhecimento, o rei conquistador adotou uma bandeira com cinco quinas em alusão aos cinco reis derrotados. Os cinco pesantes dentro de cada uma das quinas representam as cinco chagas do Senhor. Mesmo sem nos querer nos questionar em torno do número de pesantes, que à época, grande parte das vezes, não era de cinco, propondo-vos que nos trouxemos sobre este episódio de um ou outro ângulo. O contor Henrique e o seu filho, Dom Afonso I de Ré de Portugal, teriam usado os curvarmos de uma bandeira conhecida por bandeira da Fundação de Prata, como a Cruz de Azul. Essa cruz, fisicamente, era constituída por duas tiras de capital. Uma vertical e outra horizontal. Para asfixar ao escudo, as tiras foram pregadas nas extremidades e na intercessão. Para que a cruz ficasse perfeita, bastava um pouco de tinta para tapar as bargas dos prédios. A odeza dos combates iria fazer desaparecer a tinta, ao mesmo tempo que provocava desastre nas zonas de tendal que não haviam sido pregadas. Aqui está outra teoria que justifica o aparecimento das tinta. Pensemos agora nos castelos que passaram a integrar a bandeira do reinado do Afonso III e que, no conceito tradicional, simbolizam a conquista do Algarve. Só o Dom Algarve, em número de sete, e as pessoas da minha geração, ainda se lembram de que estejam sido ensinados na escola primária a com qualidades correspondiam. Alfeira, Adendo, Castanarim, Cacela, Estomba, Sagres e Algezú. A primeira dúvida que esta explicação nos suscita está no número de castelos. É fácil de encontrar nas nas cidades com um número bem diferente. 22 na torre de lambragem do castelo de Stamoso, ou 13 no Largo. No chanfarim do Largo de Mandaluza, em Lisboa, Canto do Marquês de Pomal. Isto só para dar uma decisão. Do casamento de Henrique VIII de Castela com Leonor de Inglaterra, nasceram três filhas. A Dona Brangera, a Dona Brangera e a Dona Brangera. A Dona Brangera casou com Afonso Dom Leão. Dona Brangera com Luís VIII de França e Dona Brangera com pensamentos com Dom Afonso II. Neste casamento, nasceram, respectivamente, Fernando III, Renrique Castela e Maestro de Leão, São Luís de França e Dom Sancho II. Antes de prosseguirmos, devem introduzir a seguinte nota. Uma vez que a anónica se destina a identificar, o mesmo escudo de armas não pode ser usado simultaneamente por duas pessoas. e então, no sentido de individualizar as armas, foram criados sistemas codificados de altas feiras, designados em heráliga por diferenças. Uma delas era a adição de uma burladura, que foi, em tempos antigos, muito comuns às armas dos segundos filhos. Agora vejamos o que se passou com os segundos filhos destes casamento. Afonso de Molina usou as armas do pai, exatamente iguais as armas do pai, com uma burladura carregada de castelos, foi buscar as armas da mãe. Com Carlos Conde de Anjú, passou-se o mesmo. Usou as armas do pai, e com uma burladura de castelos, alusivas às armas da mãe. E Dom Afonso III usou as armas do pai, às quais acrescentou uma burladura de castelos, porque conquistou o Algarve. Vejam lá se isto tem alguma coerência. Do ponto de vista erótico, não tem muita. Mas, naturalmente, deixo-os mais esta questão, mais esta interlocução. Com o subido ao troco de Dom João I, nós verificamos que naquela peça de prata dourada e esmaltada, que Dom João I ofereceu à Igreja de Nossa Senhora da Libra, de Guimarães, para assinalar ter sido aclamada rei, as pontas da Cruz da Vila estão por fora. O mesmo no pórtico, por exemplo, do Mosteiro da Batalha. No entanto, há um documento de 1416 que mostra uma bandeira. Aqui, naturalmente, na bandeira, não podíamos estar a recordar para além do quadrado, de forma a colocar as pontas da Cruz da Vila. Então, ela aqui passa para dentro. E, seguindo a mesma lógica, gradualmente, o que estava fora passou para dentro. No ano do João II, a representatividade das Armas Nacionais passou a ser objeto de estudo que se pode sintetizar formulando três interrogações. Os novos territórios conquistados deviam ser ou não traduzidos em acrescentamentos às armas. Os escudentes laterais deviam ser manter apontados ao centro ou passar a ficar pendentes com os outros três centrais. As pontas da Cruz da Vila deviam ser ou não eliminadas das armas. A decisão em relação à primeira pergunta foi negativa. Isto é, a espação marítima não se refletiu na posição de outros elementos nas nossas armas. Quanto ao posicionamento das esquinas laterais, foi feito que o rio-vereiro alíquico aconselhava, passando todas elas a ficar na mesma posição. Os elementos que adoram numa posição herólica têm as suas posições próprias. Quando não são cumpridas, estão a desprestigiar, quem se faz apresentar por elas? Se estas questões não ofereceram grandes dúvidas, já ao mesmo não se pode dizer em relação à terceira. Por causa dela, o estudo prolongou-se por três anos, de 1482 a 1485. dadas as diferentes maneiras de encarar a presença da Cruz da Vila nas armas reais. Para uns, devia ser eliminada porque era uma marca identificativa de mestres e comendadores da ordem, mas não do rei. Para outros, porém, nunca se deviam banir as marcas de a Vila e da sua dinastia. A Cruz da Vila foi banida, foi retirada do escudo nacional, e assim chegámos ao ordenamento herólico que perdura até hoje. Quando o Manuel I, a bandeira que até correspondia à projeção no quadrado dos elementos do escudo, passou a conter o próprio escudo e acimado pelo atributo real, a coroa, que para indicar reforço do poder reche, passou a ser fechada no reinado do Sebastiano. D. João IV aumenta-lhe o número de diademas e inclui nela um barreto vermelho. A partida da família real para o Brasil no início do século XIX veio reconhecer este território, mesmo que a ciência política que, do ponto de vista económico, já subia. O Brasil é elevado a reino. A bandeira, mais uma vez, foi alterada, traduzindo a nova realidade, a reino unido de Portugal, Brasil e Algarve. As armas do reino de Portugal e dos Algarve, foram sobrepostas às armas do Brasil, que era aquela esfera amnilar que ali estão a ver. Uma moda que foi trazida da Revolução Francesa, ou de muitas modas da Revolução Francesa, acho que bem, tão brilhantemente, o Sr. Dr. Francisco Corrêa já se afirou, uma delas foi o zelaço. Os franceses chamam-lhe coca, nós aqui chamamos de laço, ou ou zeta. E em 1796, o D. João, ainda como príncipe de agente, o D. João VI, criou um laço nacional, que era escarlante e azul escuro. Com a Revolução de 1820, os ventos da história mudaram-te rumo, e no ano seguinte, o Decreto de 1796 foi revogado, e o novo laço nacional recupera as cores das armas reais desde o princípio da manquina, o azul e o branco. A criação deste laço tem reflexo na bandeira nacional de 1830, que passa a ser definida entre o azul e o branco, em cuja linha de separação vertical acenda o escudo e a coroa. Ao mesmo tempo, são definidas as áreas que correspondem a cada uma das cores. Assim, o azul e o branco, ocupam o mesmo espaço nas bandeiras do exército, ao contrário do que acontece na Marinha, onde o branco ocupa o dolo do azul. Isto não foi grande, isto foi justificado, foi explicado pelo facto das bandeiras dos navios mais sujeitas aos caprichos de Euron se danificarem mais rapidamente, um pouco mais de pano, aumentar-lhes ia a durabilidade. A bandeira azul e branca viria a ser usada até 1910. Com a implantação da República, ocorrida faz hoje precisamente 100 anos, proliferam-se em número de propostas e opiniões acerca da necessidade de alterar ou manter as cores da bandeira. Logo no dia 15 de outubro, é nomeada uma comissão para apresentar um projeto considerando a bandeira do símbolo da pátria e, portanto, família e o solvete sobre a representação moral da nacionalidade. Estou a citar o próprio decreto. Entretanto, o jornal Mútuo, pela pena do próprio Presidente do Verde Previsório da República, Teófilo Braga, lançava um remoto ao publicar um extenso artigo que apontava para a substituição das cores da bandeira pelo vermelho e o verde. Se para onde a bandeira devia manter-se azul e branca, retirando-lhe apenas o elemento simbólico que representava o regime deposto a coroa para o outro. A alteração devia contemplar as cores que levaram os republicanos à vitória, o verde e o vermelho. Estas eram, em síntese, as principais maneiras de olhar para a futura bandeira. Não se pense que elas representavam apenas a clivagem entre republicanos e monárquicos, já que figuras insuspeitadas do novo regime defendiam as cores que desde Dom Afonso Henriques eram presença constante da nossa bandeira, que era Joqueiro, António Arroio, o Bracão Ferreira, por exemplo. A opinião pública acompanhou-a com a controvérsia inflamada e interessadamente através dos jornais. Muito atida com eu, com algumas peças de fina reporte literário, das quais permitem destacar o museu da conferência realizada no Teatro Nacional de São Carlos por Alexandre Braga. a nossa bandeira e a verde e a vermelha para que nela se veja sobre o verde do alto dos mares nunca antes navegados o vermelho incendiado das desconhecidas auroras que os olhos dos portugueses foram os primeiros a fitar. A primeira proposta da Comissão não foi aceita, mas em 19 de junho de 1911 a Assembleia Nacional Constituinte portanto esta é a primeira que não foi aceita em 19 de junho de 1911 a Assembleia Nacional Constituinte decretava a nova bandeira que é aquela que todos conhecemos. Venceram os adeptos do verde e do vermelho mas o elemento essencial no escudo mantém o mesmo ordenamento há 425 anos desde 1485 como já foi referido. Permitam-me para descober nada com isto mas normalmente como era a Língua surgiu nos campos de batalha da Idade Média é uma coisa pronto século XII então convivemos muito logo com as questões de tecnologia ou seja é suposto que um fundo destes salários aparecessem da mesma cor do resto mas acontece que ficaram em pré peço desculpa por isso. sem-vos querer estar a passar com o número e proporções direi apenas que na nova bandeira há mais área de vermelho do que há de vermelho 3 para 2 a diferença de áreas que muitos pretendem justificar com a crise do lado do patriotismo valorizando o injustiamento do sangue derramado tem afinal de contas uma motivação tão prosaica como em 1830 os efeitos devastadores do governo passamos a revista as 11 mutamorfoses porque passou a nossa bandeira com ela se festeja com ela se pôs alguns forços para continuar por não com ela se preparam as gerações dos mais novos para enfrentar os desafios do futuro a bandeira nacional como se muda a pátria representa a soberania da nação e a independência a unidade e a integridade pessoal devem ser respeitada por todos os cidadãos respeitar uma bandeira é glorificar e perpetuar a história do povo que a apresenta por isso há lugares do mundo onde a própria sombra da bandeira não pode ser pisada todavia em Portugal nem sempre os nossos ciclos são tratados com a consideração que nos deveriam merecer as incorreções são demasiado frequentes vejamos alguns em iniciativas com que se tem comemorado o Centro da República lançam-se balões com mensagens de que cores são esses balões normalmente verdes vermelhos e amarelos ora as cores da bandeira nacional são o verde e o vermelho o verde o amarelo e o vermelho são as cores do movimento pan-africanista por isso estão em bandeiras que já viram países daquele continente o Bení o Quinafrazo camanões como Guiné-Conacri Guiné-Bissau Malí São Comey-Prince Senegal por exemplo a presença do Amarelo junto do Verde e do Vermelho para simbolizar Portugal com as suas instituições ainda que bem intencionada distorce a mensagem visual que se pretende passar à luz destes padrões cromáticos quase nos apetece perguntar se esta segurança social é a nossa ou a de algum país mais marido não outras faltas de atenção ao rigor são os besantes postos daquela maneira em cruz em vez de ser postos em asma ou então as cores por vezes trocadas da bandeira nacional mas isto enfim enquadra-se das desatenções ou das faltas de rigor no entanto eu reputo extremamente graves outras utilizações dos ciclos nacionais essas ultrapassam a mera desatenção e constituem um claro desrespeito por todos nós há bandeiras transformadas em rudíquias e outras eçadas em estado absolutamente deplorável por vezes para ilustrar determinada notícia recorre-se à mutilação das armas nacionais a bandeira nacional ao simbolizar a integridade portual não pode ser apresentada em posição invertida eis um princípio que compete a todos sem exceção respeitar os saltos dignitários do Estado ou as instituições públicas devem por isso constituir exemplo as armas nacionais ao representarem a unidade de Portugal devem apresentar sempre no seu todo a parte indica divisão e a soberania do Estado é indivisível esta afronta à dimensão simbológica e afetiva das nossas marcas identitárias podem levar-nos a pensar que afinal uma grande fatia do que julgávamos ser o nosso não é da realidade e porque é de símbolos que temos estado a falar deixem-me contar-vos uma pequena história a ilustrações que nos chegam da Turquia figura muitas vezes um homem transportado mudou-se de um burro mas de forma pouco convencional Nasreddin Rocha um pensador turco do século XIII ao despedir-se das pessoas de uma comunidade vizinha que o tinham convidado para fazer uma conferência montou-se no seu burro ao contrário o que suscitou a natural admiração e curiosidade então Nasreddin explicou que o seu gesto era um sinal de respeito por todos os presentes se não regressa a casa se montasse o voo normalmente virar-se às costas o que não era elegante assim ficaria sempre de frente para os que o tinham acudido manifestando-lhes desta forma o seu respeito e a sua gratidão é pois desta forma que termino agradecendo a vossa paciência eu queria também deixar ao senhor poderoso e agradecer de nós no couro é rara a sessão onde não ouvimos não tantas histórias mas muitas destas histórias nos intervalos e realmente são uma delícia ele de tudo tem um episódio para contar eu gostava que o senhor Ferreira entregasse também ao senhor poderoso a lembrança desta palestra a menina que vai trazer a nossa florinha muito obrigado pela sociedade filarmónica tenho o prazer de você esta carta te salve boa noite sociedade filarmónica progresso e laborção quense centenário da implantação da república homenagem da sociedade alimento por nome de rosa da Silva sábado 5 de outubro de 2010 muito obrigado vou mandar obrigada 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.